Vai contigo o varão, com a espada de fogo nas mãos Mas ele vai guerrear por você, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus Ouça um barulho de glória, a espada de poder O varão vai cortar laço da luga pra receber Ouça um barulho de glória, a espada de poder O varão vai cortar laço da luga pra receber Ou vai contigo o varão, ou vai contigo a espada de fogo nas mãos Mas ele vai guerrear por você, essa peleja não é tua, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus